E aí seus pé de chinelo, vocês estão bem seus loucão? Eu tô bem também. Com certeza você já jogou algum game que de uma hora pra outra tem um final completamente maluco e esquisito. E que às vezes não faz nenhum sentido. Hoje nós vamos ver aqui os finais mais doentes dos games. E se prepara que só tem final estranho ou no mínimo curioso. Assim como vocês vão ficar curioso, pra quem não me seguir no Instagram, me segue lá, é a rede social que eu mais uso. E agora sim, vamos nessa! Ah, vamos nessa! Por mais que a saga Mortal Kombat seja muito boa no geral, a gente sabe que alguns games bizarros foram feitos no meio do caminho. E esse foi o caso do Mortal Kombat 4, o primeiro Mortal em 3D. Mesmo que a ideia de fazer um Mortal totalmente 3D parecesse muito boa. Na prática, o que a gente viu foi um game todo cagado e bem estranho. E muito disso era por causa das animações 3D que eram bizonhas, mesmo pra época. E o pior de tudo foi quando eles decidiram fazer os finais de cada lutador, usando modelos 3D do game. E aí o que a gente viu foi um monte de final tosco um atrás do outro. O pior deles com certeza é o final do Jax. Eu não sei, mas eu acho que os produtores tinham que fumar uma banana da boa pra fazer uns negócios bizarros desses aí, mano. Dá uma olhada. Editor, por favor, legenda e a patifaria. O Black Dragon died com o Kano. Você é o último, Jarek. Nunca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come in, Major Briggs. This is Lieutenant Sonya Blade. O que é isso? O que é isso? Sonya, this is Major Briggs. Come in. Sonya, this is Jax. Are you there? So... Going somewhere, Jarek? Jax! I thought you were going to... Thought I was, what, dead? Like my partner just tossed off the cliff? I'm... I'm sorry, Jax. Please, don't drop me. Wait, I promise. Too late, Jarek. Wait, wait. This is brutality. You can't do it. Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. O que é isso? O que é isso? Um game que é sensacional e completamente maluco é o Conker's Battle for Day. Um game que tá bem sumido e que tá merecendo um remake faz tempo. Quem jogou tá ligado que o Conker é todo errado e cheio de piada pesada e de violência também. E o mais legal é que ele sabe que é um personagem de videogame e fica zoando ao longo da gameplay. Só que vai por mim, nada supera o final do jogo. O final é uma luta insana contra o chefão do jogo, que é um alien maluco. E do nada, antes do bicho conseguir atacar, o Conker congela a tela, quebra a corta parede e começa a conversar com os desenvolvedores do jogo. O mais legal é que ele pega algumas armas pra poder acabar com o chefão. E dessa forma ele mata o chefe sem dificuldades, se torna o rei daquele lugar. Só pra acabar o game completamente manguaçado, saindo bêbado do bar, mano. Olha que maravilha. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. Assim como é maravilha, quem deixa o gostei, o seu like é muito importante, galera. De coração mesmo, beleza? Não seja cainha com o seu like. Vamos pro próximo jogo. Valeu. Embora Metal Gear Solid seja uma das maiores sagas dos videogames, não tem como não falar das bizarristas e coisas malucas que tem nesses jogos. Principalmente no final absurdo do Metal Gear Solid 2, o Sons of Liberty. Nesse game, chegamos em uma parte onde controlamos o Raiden, que é um dos personagens mais queridos da saga dos últimos tempos. Só que o mais bizarro é quando é revelado que a nossa missão não passava de uma simulação criada por uma organização secreta, que estava usando o Raiden, sem que ele soubesse. Só pra testar essa tecnologia e ainda criar um soldado melhor do que o Solid Snake, o personagem principal de toda a saga, né? E pra deixar tudo mais maluco, quando o Raiden descobre tudo isso, ele tem que derrotar um cara chamado Solid Snake, que é ninguém mais e ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos. É, nem pra explicar, né? Porque esse negócio é bizarro. E muita gente coça a cabeça até hoje pra tentar entender isso. Um jogo bem bizarro e que eu sinceramente nem sabia que existia até eu gravar esse vídeo é o MDK. Se liga nisso aqui. No game, controlamos o zelador Kurt Ektik, que se une a um cientista maluco e a um cachorro robótico de seis patas, chamado Max, pra tentar impedir uma invasão alienígena. Olha a nóia. E se o conceito já é esquisito, o final consegue ser muito mais. Depois que o Max e Kurt derrotam o chefe final, a gente espera alguma cena legal. Eu sei lá, qualquer coisa. Mas o que acontece é completamente inesperado. Simplesmente do nada, do nada, o final se transforma em um videoclipe de música. Com gente de verdade aparecendo na tela. O mais bizarro é que essa música existe. E foi feita por uma banda de verdade. E ainda os personagens do game ficam tocando instrumentos no meio da cena. É medonho, velho. Do nada, o jogo vira uma piada da MTV. O outro game que é muito bizarro e que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo é o Stanley Parble. Ou a parábola de Stanley, seja lá como falar isso. E como eu disse, ele é esquisito por si só. Nele, nós controlamos o Stanley, que trabalha como digitador e um emprego cagado e um escritório deprimente. É bem zoado. Só que o mais diferente é que a história do game é contada por um narrador. Que fica falando um monte de coisa interagindo com o nosso personagem. A bizarrice mesmo acontece em um dos diversos finais que esse jogo tem. Nesse final, nós somos levados a um deserto e encontramos uma caverna com um PC dentro. Ó que doideira. E nesse PC a gente consegue falar com o desenvolvedor do game e pedir uma sequência. Aí do nada, somos levados a uma tela de menu escrito Stanley Parble 3. Ele criou um terceiro game do nada, velho. Bizarro demais. Assim como é bizarro, as pessoas, os jovens, os adultos, os veios, que não ficam até o final do vídeo. Temos dois jogos ainda pra ver, vamos lá? O Drakengard é um game que ficou pouco famosinho nos últimos anos. Só que essa fama não veio por conta do game ser um clássico desconhecido ou ser muito bom. Veio por causa do final perturbador que ele tem. Esse game é um RPG de ação e aventura, onde podemos até montar em um dragão. E sair por aí metendo magia e um monte de inimigo. Só que não passa muito disso. Afinal, esse game consegue ser bem ruinzinho de se jogar. Ainda mais nos dias de hoje. Mas de alguma forma tem gente que gosta dele. Mas como eu falei, a coisa que mais chama atenção é um dos cinco finais desse negócio que é bizonho de maluco. Nesse final vemos um ataque dos vigilantes. Seres malignos que vieram pra destruir todo mundo do game. Isso até seria assustador se esses vigilantes não fossem bebês gigantes. Com asas de borboleta voando pelo céu e destruindo tudo. É sério, eu não tô zoando. Imagina ele levar uma mijada de bebês gigantes voador. Deve ser horrível. E por último galera, pra finalizar, mas não menos importante, temos um dos finais mais bizarros e doentes de todos os tempos. Eu tô falando do cachorro, final do cachorro do Silent Hill 2. Esse game é considerado por muitos como o melhor e maior Silent Hill de toda a saga. Não é à toa que tem um remake em produção nesse momento. E muito desse sucesso é pela história perturbadora. Envolvendo questões psicológicas e até apresentando o maior vilão da saga. O Cabeça de Pirâmide. Só que eu não sei o que os desenvolvedores fumaram pra fazer o final que eu vou falar. Esse final alternativo, a gente chega em uma sala de controle. E descobrimos que tudo aquilo não passa de uma pegadinha controlada por um cachorro. Tipo um Big Brother. O Mai no... She was a adulto na ca... Os caras são muito zoeiros, véi. Tomara que eles mantenham esse final alternativo no remake. Eu acho que sim, né? Porque é muito bom. E aí galera, vocês lembram de outros finais doentios dos games? Comenta aí, belê. Agradeço de coração a todo mundo que vê o vídeo até o final. Se inscreve clicando no botão vermelho. Porque tem vídeos novos aqui segunda, quarta, sexta e sábado. Fechou pessoal? Se cuidem. Um grande abraço. Obrigado de coração. E até a próxima. É nóis.